Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão conferir mega recebidinhos maravilhosos da Parfumarie essa empresa aqui que faz muitas e muitas fragrâncias que eu super recomendo então tem caixa de recebidos, sim, aqui na América a Nanda também recebe caixinhas de várias marcas a Parfumarie não esquece de mim, então eu vou mostrar tudo que eu recebi deles vamos conferir? Vem comigo! além de pedir, é claro, que você se inscreva aqui no canal se você tá chegando agora eu peço desculpas pela minha voz, eu não sei como que vai sair eu tô meio fanha, eu tô com a garganta bem ruim então eu fiquei doente o fim de semana toda, mas não queria deixar de gravar pra vocês e aqui estou, tem um litrão de água aqui na minha frente, ó ai, tá brabo então eu fico aqui gravando, aí bebo um golinho, gravo um pouquinho, bebo um golinho, gravo um pouquinho mas vamos lá seguir o baile e falar dessas delícias que a Parfumarie me mandou eles mandaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perfumes além de um hidratante e um spray pra ambiente que vocês vão, vocês vão curtir muito, muito, muito como é um vídeo de primeiras impressões, assim, ainda não, claro, né não me aprofundei nos cheiros, né, não usei eles por muito tempo mas tem dois que eu já tô assim, sério, secando o vidro mesmo esse aqui foi um que, ó tem, não sei, tem dois dias que eu recebi essa caixa né, a partir dessa gravação e eu tô, psiu, detonando o primeiro é o Genebra o Genebra ele é o contraste tipo do Poison Girl da Dior um perfume que eu sou apaixonada que tem uma saída cítrica ele tem laranja amarga, tem, não sei se me engano, bergamota ele tem um coração mais floral e ele tem um fundo extremamente doce é o Poison Girl na sua versão mais descolada, jovial porém sexy ainda tem resenha do Poison Girl aqui no canal é um perfume que eu sou apaixonada que eu amo muito mais do que Pinotique Poison não tem nem comparação e é um doce que vocês podem usar no verão o Genebra, ele pra mim ele foi um perfume que já me chamou muita atenção pela similaridade tem uma similaridade espetacular então eu já tenho tomado um banho assim dele com bastante frequência e o outro perfume que eu também tenho que destacar e esse me impressionou não só pela similaridade mas principalmente pelo tempo de permanência na pele e pelo quanto ele exala que é o Breeze Bunny que é o contratipo do Amor Amor da Cacharel eu usei esse perfume no domingo ele é um perfume frutado ele é bem gostoso é um perfume bem pra cima é um grande sucesso da Cacharel e ele me impressionou porque ele durou sem brincadeira eu usei ele no domingo eu fui pro parque tava um dia ensolarado eu fiquei o dia inteiro lá depois eu almocei com meu marido fizemos várias coisas passamos em vários lugares na farmácia que já tava doente quando eu cheguei em casa oito e meia da noite esse perfume ele tava assim ó exalando 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 falei gente não é possível não é possível ele tava muito muito forte eu acho que foi um dos perfumes mais fortes da Parfumar Rico que eu já usei e a similaridade só de você abrir aqui você sabe que é o Amor Amor da Cacharel então esses assim mega de estar pra você que quer um Poison Girl baratinho e pra você que quer um Amor Amor da Cacharel super baratinho pode se jogar nesses aqui da Parfumar Rico que você não vai se arrepender prometo pra vocês aí só uma pausa nos perfumes pra mostrar o que eles me mandaram aqui também um é esse perfume pra casa ferradura que basicamente é o estilo do Angel então pra você que curte um Angel é uma delícia eu acho que assim eu borrifei ele aqui na casa eu não gosto do perfume Angel porque o Pachulim sufoca mas como é o spray pra casa ele vai ficando suave deixa o cheirinho bom doce mas de uma forma mais suave então eu não vi problema agora o que eu fiquei assim ai meu Deus não acredito o Parfumar recriou ai o que era bom ficou ainda melhor eles criaram a loção hidratante do Toffee daquele perfume que eu sempre falo que é uma surra de caramelo que ele é assim explosão de caramelo você vai ficar estourando a calda de pudim uma coisa assim sensacional pois bem agora agora o bicho vai pegar porque você pode passar o hidratante a loção hidratante do Toffee antes de você aplicar o perfume mas também vou dizer a vocês que ele também combina com outros perfumes doces não precisa usar Toffee com Toffee você pode usar a loção hidratante do Toffee que vai ficar ai muito doce muito açucarado e usar um outro perfume doce da sua preferência não vai desandar pode acreditar em mim ai fica muito gostoso a hidratação é super boa aqui diz pele sempre hidratada intensiva e fixação do seu perfume sim ele foi criado claro pensando em você aplicar o hidratante e o Toffee juntos fazer aquela bomba mas se você quiser usar um outro perfume doce junto com o Toffee também vai casar super bem agora eu vou recorrer a minha colinha aqui porque os outros perfumes eu não decorei não sei de cabeça vendo pelo vidro porque o vidro da Parfumarie tem cidades e lugares então eu não sei assim exatamente qual é o perfume então a Parfumarie me mandou o Quebec que é o contratipo do Light Blue que é um perfume também do Chigabana tem limão verdadeiro siciliano ai já assim de cara ele já não fica aquela coisinha evoluindo pra ser o Light Blue ele vem Light Blue assim pá então gente essa tosse não é por causa do perfume é porque eu tô super mega resfriada apesar de eu estar resfriada pelo menos eu tô com olfato graças a Deus então eu tô conseguindo sentir o cheiro aqui de tudo sem problema nenhum então o Quebec ele é basicamente o Light Blue Dolce & Gabbana Light Blue ainda vou sentir na minha pele vou ver como é que vai ser a performance dele vou fazer aqueles testes mas borrifando eu digo que você já na hora só tirar a tampa sério você já sabe que é o Light Blue não tem essa não vamos esperar evoluir pra ver se ele vai virar o Light Blue ele é o Light Blue tá só não sei como que ele vai ficar nesse corpite aqui mas é muito bom esse aqui que eu acho que vou ter um pouquinho mais de resistência pra usar e tal porque foi um perfume que eu não curti tanto mas eu quero experimentar eu quero dar uma chance pra ele porque eu sei que é um perfume bem famoso que é este aqui vou mostrar bem de pertinho pra vocês que é o contratipo do Euphoria da Calvin Klein então ele tem um cheiro vou até borrifar vai ele é até que ele é gostoso hein ele é gostoso esse perfume porque eu não tinha gostado muito dele mas ele tem um cheiro ai um cheiro bem feminino assim bem gostoso mesmo um floral né mas suave bem suave bem delicado então é outro que eu vou ter que experimentar pra saber se eu realmente vou gostar mas é que eu tinha experimentado outro contrato tipo dele e eu não curti esse aqui primeira vez que eu tô borrifando vamos ver com o tempo que as vezes acontece isso a gente borrifa, acha maravilhoso depois de um tempo começa a enjoar não sei mas pra quem quer o contratipo do Euphoria da Calvin Klein essa borrifadinha que eu dei aqui foi bem bem positiva vamos ver com o tempo depois eu falo pra vocês aí o que eu achei o próximo é o Monty Ray o Monty Ray ele é contratipo cadê a minha cola aqui nanda ele é contratipo do The One também não faço ideia vamos lá borrifar um pouquinho esse aqui já é mais chicão hein já é mais assim já é aquele perfume mais cheiro de mulher mais cheiro de mulher poderosa né é um perfume que ele abre abre frutado mas bem feminino bem feminino e eu sinto um pouco de doce nele né não sei se ele tem baunilha mas ele tem uma coisa é o The One é Dolce & Gabbana ele é um perfume eu conheço não tenho mas já vi o vidro dele é um perfume bem chique mas ele é aquele chique um pouco mais jovial e ele abre realmente bem frutado mais frutado tem um coração bem feminino e o fundo dele é mais doce então pra quem quer o The One Dolce & Gabbana tá aí a opção e depois eu vou fazer resenha claro completa o próximo que a Parfumarie me mandou mandou outro mandou um backup pra mim é o Saragossa o Saragossa ele vem a ser o contratipo do Chloe Love é um perfume que eu já fiz resenha dele já falei aqui também ele é um perfume extremamente delicado é um perfume atalcado quem não gosta de atalcado está longe do Chloe Love e é um campeão de vendas da Parfumarie ele é um perfume realmente muito feminino muito delicado romântico atalcadinho e eu amei a performance dele foi um perfume que eu fui pra academia suei fiz aeróbico pra caramba e ele ficou ali lembrando o tempo todo a presença dele então é um perfume que apesar de ter essa delicadeza ter esse atalcado ser um perfume que lembra uma mulher romântica uma mulher muito bem educada uma mulher na dela sabe que não é aquela mulher que chega chegando não é uma mulher mais suave ele é muito marcante muito, muito bom eu acho que é uma fragrância perfeita pra você usar no seu dia a dia pra você sair pra você que de repente tem um almoço e não quer um perfume muito invasivo não quer chamar muito atenção quer dizer vai chamar atenção que as pessoas vão gostar mas ele não é aquele perfume que vai invadir tomar conta do ambiente como tem alguns até o Aura o Angel os perfumes são muito bombas assim ele não é o caso ele é um perfume que ele ele desfila só então o Saragossa ele é um que pra mim já é super super campeão vamos dar mais uma chance ao Angel e vamos ver como é o Angel da Parfum Marie que é esse aqui o Barcelona eu insisto gente eu juro que eu insisto em gostar do Angel porque eu acho inadmissível um perfume com tantas notas maravilhosas ser um perfume que eu detesto então só de abrir aqui eu já tô sentindo ele eu preciso nem borrifar eu vou dar mais uma chance e quem sabe essa mistura aqui que a Parfum Marie fez me agrade de repente com um pouquinho menos de Pati Chulis será a Parfum Marie? eu vou até borrifar qualquer coisa eu lavo o braço se eu não gostar vamos ver é não eu vejo o Angel totalmente aqui não tem jeito você sabe que é o Angel mas estou na esperança dele não ter um Pati Chulis tão sufocante por exemplo um Angel da Ciclo Cosmetics eu consigo usar porque ele tem pra mim toda a vibe do Angel além de ser super baratinho ele é super barato o Pati Chulis dele pra mim vem mais suave então eu quase sequei o vidro dele antes de eu vir aqui para os Estados Unidos e eu acho que vai ser o caso desse aqui não vou fechar as minhas impressões e fala não é isso porque poxa primeiras impressões não vou ser Leviana mas por enquanto tá tranquilo o Angel mesmo o Angel lá da estrelinha aquele ali com ele borrifo eu já faço não vai é muito Pati Chulis esse aqui eu tô gostando eu juro pra vocês que eu tô resfriada mas eu tô quer dizer não é nem resfriada eu tô com a garganta ruim mas eu tô com o fato tô sentindo o cheiro vamos ver vamos ver depois eu falei pra vocês tá mas então tá aqui o Barcelona que é o Angel da Parfumarie e o último perfume também é um clássico aí da perfumaria que é o Acapulco que é contra tipo do Fantasy do Britney Spears é aquele docinho bem meigo bem gostoso foi também um dos primeiros gourmands assim mais acessíveis internacionais ah esse aqui já veio pronto como Fantasy esse eu já digo que a similaridade assim de cara já é muito forte tá muito muito forte mesmo vamos ver como é que ele vai ficar na minha pele eu nunca tive o Fantasy engraçado ele aqui nos Estados Unidos é super baratinho nunca tive ele mas ai esse eu já assim eu já o cheiro do Fantasy já ficou na minha memória olfativa então só de sentir eu já lembro do Fantasy na hora ele é muito muito parecido mesmo muito perfeito perfeito mas como eu disse vamos testar isso tudo vídeo de primeiras impressões só pra dizer o que eu achei aqui né nessas primeiras borrifadas e como sempre os perfumes da Parcomarie tem um preparo com muito carinho é uma empresa super séria que vocês podem de fato confiar a entrega deles o tratamento ao cliente os vidros que são muito fofos é muito bons esse pequenininho aqui pra você carregar na bolsa que eu vou falar que não é tão pequeno eu pra secar um vidro desse demora tem preço bom ou seja vale muito a pena vale muito a pena vocês entrarem lá e conhecerem e esse sim eu tenho o cupom de desconto que é o Nanda10 tá bom? então me acompanha lá no Instagram e eu vou fazer resenha lá e eu vou fazer resenha aqui de repente misturado com outros perfumes favoritos ou mais usados os testados vocês vão conferir todos os que estão aqui tá? se vocês quiserem resenha de algum específico primeiro vocês deixem aqui nos comentários beijo bem grande até o próximo vídeo tchau, tchau tchau